Olá, garotos e garotas, moças e rapazes, sejam todos bem-vindos ao explicador virtual, professor Jorge Ocane, tá legal? Então vamos lá. Língua portuguesa que nós temos aqui, nós temos figuras de linguagem, de sintaxe, perdão, exercícios, tá bom? Vamos lá, estilística. Bem, 1. Em cada um dos períodos abaixo ocorre uma silétrica, concordância ideológica. Marque a alternativa e classifique corretamente cada uma delas. Boa. Item 1, é verbarê, é verbarê, item 1. Estava a pessoa rindo nisso, meia hora, o câncer e atormenta e faz romper em murmurações. Lindo demais, né? Item 2, e todos assim nos distraímos nesses preparativos. Item 3, a multidão vai subindo, subiram, subiram o março, tá? Beleza. Agora nós vamos identificar a silépsis. Calma. Lembrando que existe gênero, número, pessoa. Bem, está uma pessoa, opa, uma pessoa ouvindo nisso, meia hora, o câncer, opa, pronto. Uma pessoa, substantivo, feminino e o o fazendo referência ao masculino. Pronto. Feminino e masculino, língua portuguesa, gênero. Então ocorre ali esse silépto de gênero. Veja que um o, ele não concorda com uma pessoa e sim de realmente o que você está falando, a pessoa. Ou de quem você está falando, de uma pessoa, tá? Então vamos lá. Silépto de gênero, opa, a letra A está dentro, a letra B não, a letra B não, a letra C está dentro, a letra D também e a letra E não. Então há três letras, A, C e D. Vamos ao segundo caso, vamos. E todos assim nos extraímos, opa, todos assim nos extraímos, todos, terceira pessoa, distraímos a primeira pessoa. Opa, pessoa, 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 silépto de pessoa. Veja que o locutor, o camarada aqui está falando, ele se inclui. Pronto, silépto de pessoa. Ah, foi embora. Silépto de pessoa. Sobrou a letra C, opa, e a letra D, tá? Ainda não sei a resposta. Vamos ver o outro. A multidão vai subindo, subiram, subiram, multidão. Opa, multidão, coletivo. Veja que o vai aqui está bonitinho, concordando com a multidão. Só que, né, subiram, opa, veja que esse verbo aqui já está na terceira pessoa do plural. Ele não está concordando com o coletivo, multidão, e sim com a ideia de que a multidão não são, são três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez mil, né, pessoas. Então, nesse caso, ocorreu esse lépice. D, 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 número, singular e plural. Bem, a letra C está fora. Então, sobrou a letra D. Nossa resposta, nesse caso, é a letra... Yes! D, very good. Tá legal, everybody? Prossigamos. Primeiro dois. Vamos lá. E brinquei, e dancei, e fui vestido de rei, e, e, ó, e, ó, e, ó, sabe que é mais fácil, né? E brinquei, e dancei, e fui vestido de rei, na frase acima, a, veja que é a repetição de um mesmo conectivo, tá? O e. Então, nesse caso, eu tenho hipérbole? Não. Polisíndoto? Opa! Não há dúvidas, tá? Ah, polisíndoto, vários, conectivos, geralmente, o coordenativo E. Consigamos, everybody. Ah, três. Três. Hein? Nas coisas ásperas, das coisas tristes, das coisas frias, há um agrupamento de palavras e ideia na mesma ordem, como o recurso estilístico chamado. Calma. Paralismo, anáfra, apóstrofe, anástrofe, ou catacrés. Caramba, essa é legal. Olha, das coisas ásperas, das coisas tristes, das coisas... Veja que, há sempre essa repetição aqui, e nós temos, não há dúvida, a resposta ali pra ver, né? A, náfora. A repetição do mesmo termo, cada início. Pronto. Filé. Tranquilo, everybody. Próximo. Prósigamos. Quatro. Assinarem a figura. Em poucos momentos, avistávamos a maravilhosa Rio de Janeiro. Tá? A maravilhosa Rio de Janeiro. Caramba. Maravilhosa Rio. Peraí, eu falo o Rio. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro... Alô. Por que tá maravilhosa? Opa! Muito bem. Porque maravilhosa não tá concordando com o Rio de Janeiro, e sim com o substantivo de cidade. Houve a concordância ideológica, então é siléptice. Siléptice. Opa! Veja que a letra A está fora. Mas aí... Peraí. Maravilhosa. Rio de Janeiro? Feminino e masculino. Siléptice. De gênero. Não há dúvidas. A resposta é a letra B. De Botafogo campeão. Lindo, né? Maravilhosa Rio de Janeiro. Pronto. Matou a parada. Bem, prossegamos, é a vitória. Muito fácil, professor. Eu sei. Cinco. Na expressão. Eles têm poder. Veja que o verbo T está com acento diferencial de número. É um acento circunflexo. Se tratar aqui de plural. Perfeito. Eles têm poder. Nós dinheiro. Olha. Nós dinheiro. Eles têm poder. Nós dinheiro. O que ocorreu aqui, Eduardo? Aqui é uma palavra. Qual palavra que já foi mencionada lá e que nós estamos vendo aqui? Muito bem. O verbo ter. Eles têm poder. Nós. Termos dinheiro. Então ocorreu. Não há dúvida. Irmão, nem olhar. Zeldman. Olha aí. Pronto. Olha lá a resposta. Ocorreu toda uma estrutura de Zeldman. Fantástico. Zeldman. O termo anterior já foi mencionado. E ele está aqui. Escondidinho. Pronto. Prontosigamos. É ribalho. Fácil. Outra. Seis. Os mineiros somos desconfiados. Olha que coisa linda. Não fala assim não. Deixa para Dumont. Esses camaradas assim fantásticos. Não mandam a bandeira. Mas olha que coisa linda. Os mineiros somos desconfiados. Veja quando ele fala os mineiros. Terceira pessoa. Somos primeira pessoa. Veja que o camarada se incluiu. O falante ele. Os mineiros nós somos desconfiados. Então a figura de palavra. Ou seja, de sintaxe da frase acima. Denomina-se muito fácil. Já sei que houve uma concordância ideológica. Se houve uma concordância ideológica é silépse. Então a A está fora. A B está fora. A C está fora. A D está muito, 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 muito dentro. É a nossa resposta. E a letra E passou longe. Então não há dúvidas. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Silépse. Muito bem. Prossigamos. Everybody. Everybody. Sete. Show. Assinada. Uma estrofe abaixo. A figura correta. Caramba. Vi uma estrela tão alta. Vi uma estrela tão fria. Vi uma estrela luzindo. Olha que coisa linda. Vi. 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 Na minha vida vazia. Manoel Bandeira. Veja que nós temos aqui o verso. Uma estrofa aqui. E cada linha o verso. Um, dois, três, quatro versos. E olha a repetição de um mesmo tempo. Professor, você sei. Qual é? É a anáfora. Ah, não há dúvida, né? É a letra D de dinheiro. Legal, everybody? Espero que vocês estudem. E por hoje é só. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.